Essa janela vem sendo uma janela onde a roda claramente está girando no Atlético, por exemplo, o Zé Ivaldo assinando um novo contrato, encerrando um ciclo, a gente está vendo o Cidadinho a qualquer momento podendo assinar com o Bahia, quando esse vídeo estiver no ar talvez ele já tenha até assinado, o Cirino também podendo deixar o Atlético, o Terãs deixando o Atlético, então assim, ciclos claramente sendo finalizados e ciclos claramente iniciando também. Caso de Esquivel, caso de Kaká, caso de Zappelli, caso de Vidal. E quando a gente vê, por exemplo, Vidal e o Zappelli chegando, é muito curioso a gente pensar que há alguns meses esses caras não fariam sentido no Atlético. A qualidade desses dois é indiscutível, eu não estou aqui para debater isso, mas dentro do escolarismo, Vital e Zappelli seriam duas peças inúteis, jogadores sem tanto poder de marcação, jogadores sem tanto poder de competitividade, apesar do Vital ao longo da temporada dele ter sido muito esse cara de competir, 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 mas com a idade, óbvio, você tem uma queda. Então assim, eu fico pensando, como seria a utilização dessas duas peças com Turra e Filipão no comando do Atlético, né? E por isso que a roda, ela gira muito rápido. E por isso que eu acho que o Vidal e o Zappelli vão ser peças fundamentais para o Atlético construir essa versão na mão do Wesley Carvalho, uma versão mais agressiva e principalmente uma versão de mais controle de jogo. É o que eu sempre falo para vocês. O futebol, ele é um esporte de estímulo. Não adianta você querer controlar o jogo, que seu time controle o jogo, se no final das contas o seu time não é estimulado para controlar o jogo. E não adianta você querer ter um jogo de transição forte se seu time não é estimulado a ter um jogo de transição forte. Então assim, não existe certo ou errado, mas existe certo ou errado a partir da característica dos jogadores. E o Atlético, ele jogava de maneira errada porque ele não valorizava a característica dos seus jogadores. Não valorizava a característica de um Christian, não valorizava a característica de um Fernandinho, até mesmo de um Canóbio, que era um cara muito forte nas transições. A gente está vendo como ele está sendo beneficiado com essa mudança de modelo de jogo. E é a partir dessa mudança de modelo de jogo que eu venho falar sobre o plano do Wesley e eu venho falar sobre o encaixe de Vidal e o encaixe de Zappelli dentro desse plano para a gente ter certeza que o Atlético vai conseguir aproveitar muito bem esses dois reforços. E principalmente, são dois jogadores que vão chegar para ser reforços, não contratação. Porque no futebol você tem sempre essa dúvida, né? Pô, está chegando fulaninho. Chega para ser reforço ou chega para ser contratação? Eu bato na tecla que Vidal e que Zappelli chegam para ser reforços. E adianto mais. Kaká e Esquivel eu também acho que chegam com esse status. Jogadores que chegam para reforçar o Atlético. Mas vamos falar sobre o plano do Wesley, que é bem diferente do plano do Filipão. Qual é o plano do Wesley? O plano do Wesley é ter superioridade numérica no meio. Muita gente pergunta, ah, qual o esquema que o Atlético joga? Quando o Atlético tem a bola, é basicamente um 3-6-1. Porque você tem o Vitor Roque lá na frente, você tem três zagueiros. Aí você concentra muita gente no meio campo. Você concentra os dois alas, os dois volantes e os dois meias. Então, no final das contas, é um Atlético com seis jogadores no meio campo. E por que a gente tem seis jogadores no meio campo? Para ter o controle do jogo. Para ter esse jogo de aproximação. Para ter esse jogo apoiado. Quando o Eric pega a bola, ele precisa ter duas fontes de passo. Ele precisa ter dois jogadores onde ele olha e ele fala, pô, posso achar esse passo. Quando o Christian pega a bola, ele tem que sempre ter um apoio ali pelo lado. Quando o Kelvin pega a bola, tem que sempre chegar alguém para encostar e jogar com ele. Então, o Atlético, ele aproxima os seus jogadores. O Atlético encontra os seus jogadores para ficar com a bola e, a partir disso, ter o controle do jogo. O plano do Wesley, para mim, está muito claro que é esse. O Atlético com o Filipão, por exemplo, em vários momentos tinha, sei lá, três. Às vezes até dois jogadores no setor de meio campo. O que gerava uma desvantagem enorme e o que gerava problemas ao Atlético. Então, eu acho que já dá para sentir a mudança em relação ao que a gente tinha. E já dá para entender qual é o plano do Wesley. Agora a pergunta que fica. Como encaixa Vidal? Como encaixa Zapele? E por que eles são peças perfeitas para esse time do Wesley Carvalho? Mas antes eu preciso falar da nossa querida, da nossa amada, da nossa parceira, a KTO. A melhor casa de apostas do Brasil. Com as melhores odds, os melhores mercados. E, principalmente, o respeito que você merece. Porque o que eu mais vejo aí são casas de aposta brotando do nada. E não respeitando o torcedor, não respeitando o prazo para pagar. Não respeitando o ato de pagar, tem casa de aposta que nem paga. A KTO, se você for pesquisar, tem pouquíssimos casos de reclamação. E a gente busca resolver todos. Então, se você quer ser respeitado e ainda ter possibilidade de se divertir junto com a gente. Entra na KTO, usa o código 3 pontos que me ajuda muito. E me ajuda também a meta dos 25 mil inscritos ainda em 2023. Faltam cerca de 2.600 por aí. O impossível é só questão de opinião, né? O impossível é só questão de opinião. Então, me ajuda a me dar aquela moral que eu vou te agradecer demais. Agora, vamos falar sobre o Zapele Vidal? Estão preparados para a gente falar sobre o Zapele Vidal? Eu quero começar falando sobre o Zapele porque eu vejo muitos torcedores ainda com dúvida em relação ao Zapele, né? Porque muita gente não acompanhou o Zapele no Belgrano e eu vou admitir, nem eu. Obviamente, vi um jogo ou outro, estudei o Zapele para trazer para vocês, mas é um jogador muito específico. Eu acho que o Zapele é um jogador muito específico. Eu acho que ele pode ajudar muito o Wesley nessa questão de ficar mais com a bola, de circular a bola, de se conectar, de encontrar os outros companheiros. Mas ele é um cara criativo o suficiente, mas não atua tanto na entrada da área, porque os meias do futebol brasileiro, eles são quase segundo atacantes, né? O Arrascaeta, o Teranze, era assim, o Vidal. Ele atua um pouquinho mais atrás, mas tem essa capacidade criativa, tem essa capacidade de circular a bola. Eu acho que a comparação que a gente pode fazer com o Zapele, que é o cara que vai entregar fluidez nesse jogo, fazer essa bola circular, é com o Everton Ribeiro mesmo. Porque, para mim, é um cracalhaço. Então, é um jogador que acho que vai disputar muito a posição com o Vitor Bueno, já falei isso, mas acho que é uma característica diferente. O VB, ele participa muito do jogo, toca muito na bola, mas acho que o Zapele vai ser um cara para ficar mais com a bola no pé, ter mais a posse da bola no pé do Zapele e indicar caminhos. Não vejo o Vitor Bueno nesse cenário. Vejo o Vitor Bueno de maneira muito inteligente, atacando espaço, se conectando, interagindo, mas acho que o Zapele vai ser esse cara de indicar caminhos. A gente vai ter que atacar por ali, a gente vai ter que atacar por ali. E manter mais o ritmo como o Atlético quer, sabe? Você ter esses caras de controle de jogo, como, por exemplo, o Fernandinho, como, por exemplo, já foi o Bruno Guimarães, você mantém o ritmo como você deseja do jogo. A pior coisa para o time de futebol é quando você vê o adversário controlando o ritmo da partida. E acho que nesse sentido o Zapele pode ajudar muito o Atlético. Agora falando sobre o Vidal, como o Vidal se encaixa nesse plano, o Vidal, eu acho que tem que chamar atenção pela versatilidade, né? Na questão de poder ser um volante e na questão de poder ser um cara mais à frente, um meia. E acho que o Vidal, em alguns momentos, ele pode jogar até à frente do Zapele, tá? Porque o Vidal que eu vi contra o Bahia era um Vidal chegando à frente, um Vidal querendo entrar na área, um Vidal mais Arrascaeta, mais Veiga, mais Terence, um cara realmente bastante chegada. E a gente já falou que ao longo da carreira o Vidal também não se contentava em não construir. Era um cara que combatia, disputava, mas também buscava entrar na área e tal. E acho que o Vidal tem muita capacidade do passe, né? Eu acho que o passe é o grande diferencial do Vidal, eu acho que vai ser o grande ponto que o Vidal pode entregar a esse Atlético. O passe é a capacidade de pressionar e recuperar a bola o mais rápido possível. Então, a velocidade na pressão, a capacidade de diminuir o espaço ainda do adversário no campo dele, recuperar para o Atlético voltar a circular essa bola, acho que o Vidal pode ser muito interessante. E acho que o cara com mais capacidade de fazer isso, a gente perde, que é o Cittadini, né? Então, para mim, a substituição é muito clara. Vejo o Citta com mais capacidade de preenchimento de campo, atuando em mais zonas do campo, mas vejo o Vidal com essa capacidade de pressão, com essa capacidade de passe, com essa capacidade de entrar na área, de bater de média e longa distância. Então, acho que são dois jogadores que combinam muito com o momento do Atlético. O importante é a gente dizer isso. Porque a pior coisa que tem é quando você tem um jogador de muita qualidade, mas ele não tem match com sua equipe. Por exemplo, era o caso do Terence ano passado com o Filipão. Um jogador de extrema qualidade, de extrema capacidade, mas não combinava com a equipe de Luiz Felipe Escolar. Beleza, rapaziada? Acho que deu para entender como esses dois caras se encaixam no time do Atlético. o Cerebral, o Zaperlin e o Competitivo, o Vidal. Acho que vão ter muitos minutos nesse meio-campo e vão poder colaborar muito com esse meio-campo do Atlético. Valeu? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.